Produço, produço no escadão, tu achou que eu esqueci Tu vai lá dos alemão pra poder se perder aqui Sucessada com essa fada, ela joga pros irmão Pão caregada, tua amiga te esplano aqui no Moral Eu sou o doce, eu sou o doce, eu sou o doce O doce é o doce, eu sou o doce, eu sou o doce O doce é o doce, eu sou o doce O doce é o doce no escadão, o doce é o doce Bat 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 Tá preparada, preparada pra roubar Sabe que você é uma espiga danada Fundo, fundo, fundo no escadão Tu achou que eu esqueci Tu vem lá dos alemão pra poder se perder aqui Sucessada com essa fada Ela joga pros irmão Pão careca da tua amiga te esplanou aqui no morrão Tua vada tá atrás da pereira e tacou no cu O dedo faz espanholo, tem que te metou O santo no escadão, o santo partiu O santo no escadão, o santo partiu O santo no escadão, o santo partiu O rumo faz espanholo pro continente Lovinha do escadão, tá preparada pro coba Tá preparada pro coba Tá preparada pro coba Esse é o canal do rancor O santo partiu O santo partiu O santo partiu Legenda por Sônia Ruberti